Olha o prejuízo que essa peça do motor causa. Presta atenção, que peça que é? Vou mostrar pra você. É fundamental que você troque essa peça, senão você vai ficar tomando prejuízo aí até... Tô com esse motor aqui desse caminhão aqui, eu fundi quatro vezes. Quatro vezes. Aí não troca a peça, não troca a peça, a peça só vai arrebentando tudo, vai fundindo tudo aqui, ó. A peça é essa aqui, ó. Essa aqui é a peça. É o resfriador de óleo do motor. O óleo entra aqui e sai aqui, vai resfriar, e vai juntando sujeira, 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 sujeira. O motor fundi uma vez, duas vezes, e vai juntando sujeira ali. Não tem jeito de lavar. Não sai a sujeira. Vai lavando aqui, vai imprimiando, vai pregando ali. Você monta o motor fundo de novo. Esse aqui é o motor quatro vezes, ó. Pra lá, lá, pra Brasília, pra lá. Aí o cara trouxe no vídeo, só não aguento mais não, vou levar pra você, trouxe. Então, tem que trocar a peça, entendeu? Até, ó, vai dando prejuízo, ó o prejuízo, ó. A turbina vai pro pau, ó. Tá vendo? Ó, já tá rasgando aí. Tem que trocar a turbina também. Por quê? Sujeira. Vem sujeira na turbina, na primeira vai embora. Então, você vai trocando. Então, chegou um... Eu tava montando um motor, um câmbio de um Axe aqui, no 3344, ontem. E aí, chegou um cara, rapaz, eu tenho um motorzinho, um caminhãozinho, 859, 166, motor Cumbis. E montei ele, rodou dois dias, parece, não rodou nada e ele fundiu, de novo. Entendeu? Por causa da peça, não troca a peça. Olha a peça aí, ó. A peça é essa, gente, ó. Tá vendo? Resfriador de óleo. Então, você tira aqui, tira aqui e troca. Aí, você vai trocar a bomba de óleo, trocar aqui. Aí, o cara não troca. A peça é cara. Aí, você vai lavar ela, não tem como lavar a peça. Olha o prejuízo que ela causa. A turbina. Essa turbina é novinha, ó. Novinha. Novinha. Foi colocada essa turbina. O cliente colocou essa turbina. Aí, esse motor foi feito. E aí, o talo da peça, cheio de sujeira, fundiu o motor de novo. Aí, fundiu o motor de novo. E essa turbina era nova. E tá com causa que ela fundiu também. Olha lá. Ó, a bicha tá... Ó, ó, ó. Ó, a chica tá travada aí, ó. Ó, 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 ó. Ó, não roda não, ó. Ó. Tá duro, duro, duro com isso aqui, ó. Então, vem... Ó, ó, ó. A turbina novinha, 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 tá travada, ó. Trocada poucos dias, poucos dias. Você entendeu agora? A turbina novinha já tá travada. Isso aqui era pra tá macinha, hein. Entendeu? Pesada. Ó, quem garante que se eu botar essa turbina aqui, ela não vai sortar um meio ruim de fumaça aí. A turbina novinha. Você viu o prejuízo com a peça calda? Aí, vai embora tudo. Biela. Biela. Pistão. Tudo. Vou mostrar pra você. Entendeu? O motor foi feito poucos dias. Não foi comigo, não. Aí, ó, vai pro pau. Os pistão. As bielas, vai tudo pro pau. Tá aqui, ó. Não presta também. Vai pro pau a turbina. A turbina é cara. Entendeu? As bielas é caras. Pistão é caro. Porque tem que trocar essa peça toda aqui, ó. Trocar isso aqui tudo. Ó, ó. Isso aqui tudo. Isso aí é a bomba de óleo, ó. Toma de óleo. Trocar tudo aí, ó. Bomba de óleo, bomba de água, resfriador. Trocar isso aqui tudo. Radão, mas isso é caro. Isso é caro, ó. É por isso que eu falo de você. Que o motor com o motor é com mais fundo. Porque é tudo caro. E aí o caba não troca. Aí agora, você viu o prejuízo? Você viu o prejuízo que essa peça... Que essa peça calça? Você viu o prejuízo? Jogo de biela. Jogo de pistão. Viu? Jogo de anéis. As camisas do bloco. Trocar o virabrequim também. Aquele fundo. Trocar a... O virabrequim. Trocar a turbina. E aí vira aquele quase 30 mil reais. Entendeu? É a danada da peça. Entendeu? Esse aqui fundiu quatro vezes. Adoro, você vai montar o motor? Vai botar essa mesma... Mesma... Não, não vou pô. Vou ligar, vou falar pra ele. Vou botar na lista. Trocar. Trocar. Aquela lá também. Colocar completo. E aí, eu ficar fazendo o trem bem feitinho. Não trocar a peça. Que é essencial. Prejuízo que essa peça do motor causa. Mais de 30 mil. Falou. Um abraço. Fica atento aí.